Quem que o povo tá fazendo corrida? Enfim, vamos pegar essa aqui Voltando nessa e Jesus, alguém me ajuda Apertando o R aqui pra dar uma explorada e calar a boca desse povo Meu Deus Não Como é que eu... Ah filho, nem pensasse o cara vai ficar com aquela barulheira no meu ouvido Não, essa barulheira não Como é que eu atiro isso, gente? Apertando quadrado aqui Oh my God, vai entrar aí agora Bom, eu sei que tem como apertar quadrado pra mutar o cara Só que a gente precisa entrar no menu Quem que é esse cara, velho? O cara tá apaixonado jogando outdogs, velho Enfim Nossa, cheio da paixão Que bosta, muta isso O cara tá... Não, meu irmão Como é que eu desligo isso? Vamos ver, vai, vamos ver 3, 2, 1 e... Vamos ver Cara, esse momento não é momento de me desconcentrar com essa porcaria de música do cara apaixonado Hashtag do vídeo aí já, velho É muito amor, tá ligado? Vamos lá Ok Começando aqui, fazer bem feita a parada Oh my God Ai, até eu rodei nisso Apertei o bloqueador, velho Eu jurei que o negócio ia explodir, tá ligado? Vamos ver Oi Vamos rapidinho Galera, o foda do outdog é que é porque toda hora é cheio de carro, entendeu? Tipo assim, na verdade é... Nossa senhora, que barulheira do cão, mano Enfim O que que acontece? Tem vários lugares que a gente pode ir, cara E isso é bem legal no outdogs, nas corridas Eu estou em segundo, galera E um cara pegou um caminho que ele ficou livre Pra fazer o que ele quiser Eu vou pegar uma malinha reta aqui, ó, mano Pra soltar meu turbo, mano Vou chegar perto do... Fudeu Pera aí Vai, 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 vai Vai Soltando o turbão Turbão Nossa, velho Que barulheira Eu não acredito que eu estou ouvindo o cara... O cara apaixonado, velho Vambora Curva, direito, monta Aba, cidadão Vai se lascar com essa música Esse aí é o cara que está ganhando, velho Está usando essa porcaria pra desconcentrar a gente Está funcionando, velho Vamos lá Nitro na linha reta Vamos lá A gente tem mais dois litros ainda, galera Bora Peguei mais um aqui Eu acho que eu vou pegar... Meu Deus Vou pegar na contramão Sou louco Bora lá Ai, Jesus Ai, ai, ai Nossa Boa monta Boa monta Ai, caramba Concentração, concentração Cara, não vou nem olhar pra baixo, velho Olhei Vai Mais um litro Isso Nossa, galera A gente está chegando bem perto do cara, mano Vai, 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 vai Isso, eu só ia reto Cara Nossa senhora O cara ligou o bloqueador, velho Foda que a gente está bem perto do cara Está bem perto Está bem perto Vai, 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 vai Isso, monta Rapidinho, rapidinho Nossa, eu fiquei em dúvida se eu virava ali ou se eu não virava Vai, 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 vai Vai Vai, vai, monta Vai Ai, caraca Eu estou sem nitro Boa, boa, boa O que é que o cara fez ali, mano Aff, sai da frente Porcaria Soltei o nito na hora errada Nossa Ué, o cara está usando tudo ali pra Nossa Nem precisava usar o bloqueador Os próprios Meu carro já está só o Kimba, velho Mas mesmo assim, não vou desistir não, cara Ah, ele vai Terminou, galera Aff, de onde surgiu esse carro? Bom, galera Ficamos em segundo lugar É, até Eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, galera É a primeira vez que eu corro Assim, tipo assim Eu corri duas partidas Antes de vir nessa, tá E, mano Pô, isso não valeu, cara O cara falou que a gente podia usar a tática suja Mas essa tática suja De ficar usando musiquinha romântica É, foi pesquisada, velho Mas de qualquer forma, é, ó Segundo lugar, velho Aqui, ó Que eu venho mostrar pra vocês Selecionar Mudo Muda Muda o cara Aí, pronto Mutei Tá vendo que delícia Até que enfim Mas vamos lá Próxima corrida aí, velho Vamos lá, galera A gente Vamos fazer, então, a corrida Da loucura Vou voltar nela aqui E por que que os caras estão se matando, mano? Que absurdo Pode se matar assim Durante a Que legal, cara Me adorei isso Mas eu não vou fazer isso, não, velho Só que vou É o cara, mano Ai, 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 ai Pô, mas aí rola de se matar de boa Ai, ó Agora começou Esse que eu tô perguntando aí Acho que não tem como É só destruir o carro mesmo A gente não se mata Mas vamos lá Segunda corrida Vamos fazer só duas mesmo Podia ter a opção de repetir a corrida, né? Mas não tem, não Mas vamos lá Próxima corrida De um ponto até o outro De A até B, entendeu? Yeah As tádios e táticas sujas São bem-vindas Mais opcionais Pode deixar Não vou fazer, não Vamos lá, galera Bom, ficamos em segundo Naquela pista Quase que a gente conseguiu passar Tá? Eu dei umas varbeiradas Bem quando eu tava chegando no cara Então Gol Eu poderia ter ganho ainda, cara Eu que vacilei Mas vamos lá Bora lá Ai, ai, ai Olha os caras começando a se matar aí, ó Ok 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 Nossa, velho Muito bom quando o carro tá funcionando, né? Olha lá Fechou É, galera Se bater o menos possível, né? E torna Puta que eu parei Só falar em bater, olha lá A galera já Ainda bem que meu carro ainda tá vivo Cara, eu achei muito legal, velho O sistema de corrida do OutDog Sério Eu achei muito legal E esse cara aqui foi o cara que ganhou Tá? Vixe Que ganhou da última vez Vamos lá Ok Nitro Nitrogênio líquido Vamos lá É, você quer saber? Vambora Bora Valeu Valeu Nitrão Gostoso Ai, Jesus Explodiu O cara fez comigo Não acredito Eu sabia que ele ia fazer treta com essa merda Mas vamos lá Cara, eu só não... Assim A única coisa que foi... Coincidiu com o que ele fez O ruim Foi eu ter batido naquela árvore Porque não tinha nada Deu ter batido Aquela árvore ali Eu que tinha conseguido escapar a parada Entendeu? Nossa, o cara joga o carro na gente Vamos lá Vamos lá Nitro Acho que dá pra fazer Ui Caralho 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 Boa, boa, boa Isso aí, mano Tamo no nitro Acabou o nitro Vamos lá Vamos lá Virando, virando, virando Cara, eu nem sei onde eu... Que posição que eu tô Mas eu acho que eu tô em primeiro É, tô em primeiro Acabei de ver ali Bom, galera Vamos lá Ô, meu Deus Virando a esquerda ali Galera Eu acabei de ver Ali em cima, ó Lá em cima do lado esquerdo Eu vejo se eu tô em primeiro ou não E particularmente parece que eu estou Então Vou tentar só dominar a corrida E soltar os nitros na hora certa, galera Tipo assim, ó Vamos ver Oh, my God Oh, my God Uh, finalizei com estilo Uh Ah, velho Não tem o Eagle Eagle no Velas Furiosos por enquanto, né Ultimamente, mas No Hot Dogs tem Toma O Eagle Ah, galera Foi muito foda, mano Que foda, mano Aí sim, cara Deixa eu ver Deu 15 minutos Não, velho Vamos mais uma corrida Melhor de três Sinceramente Foi muito top isso Vamos lá Próxima corrida Vamos escolher agora aqui Corredor da favela E rua Não, vamos Favela, cara Favela Achei bem legal Vamos lá, então A gente pode fazer umas zoeirinhas aí É, pode fazer umas zoeirinhas Não tem problema Então vai Ó Pronto Todo mundo pulando aí Vai Uhul Cara, que foda Cara, sério O online do Hot Dogs, assim Realmente Nem passa perto Do GTA Porém É bem divertido, galera Vamos lá, galera Com o Inicião em nove segundos Não vou contar não Sete Seis Seis Começa logo essa bagaça Vamos lá E começa essa treta Ó Aí sim Pode deixar, meu irmão Pode deixar Bom, galera Então a primeira corrida Que eu vou fazer em volta Você tá de circuito Apesar pelo que eu tô vendo ali Não tem um grande desafio não, cara É bem de boa Ela é quase redonda Essa parada aqui Mas vamos lá Sabe o que é uma coisa boa Pelo que eu tô vendo? A galera não é de dar totó não, velho Isso aí eu achei bem legal Não é, hein Retira o que eu disse ali Porque eu acho que eles deram Um totózinho no outro ali Vamos lá O bom de ficar De largar mal Com poucas gente No início, ó lá Porque um sempre dá um vacilo Um, um O outro se bata Eles se batem aí E fica tudo Bom, porcaria Arruma Eu tenho que arrumar, galera O volante Antes de acelerar Quando eu faço Esse tipo de curva É a melhor maneira Vamos lá Ok Ok Um ficou Um ficou Ah, ficou nada Bora, bora, bora Peguei o nitro Falou Ai, aqui é linha reta não, mano Ui Ah, bora Vai, 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 vai Vai, monta Vai que você consegue Isso Caramba Eu vacilei ali, galera Soltei o nitro bem na curva Eu achei que tava linha reta ainda Bora lá Bora, velho Agora eu solto Quero nem saber Aqui é linha reta Bora, bora, bora Estamos começando aqui Temos mais voltas pela frente Vários carros aqui É, velho Pra ele ter ficado com essa distância Eu mesmo com o nitro Aff Ele soltou o nitro Vamos pegar outro Fechou Ai Oh, porcaria Vai, vai, vai Aqui, aqui rola Bora, 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 bora Cara, eu vou tentar fazer a curva com o nitro, galera Vambora Ui Tem uma freadinha Tem uma freadinha Pegando outro nitro Me espera aí, Walt Cara, esse Walt aqui Ele corre bastante, cara Ele Um bom jogador Aff, mano Essa batida aqui foi paia, velho Vai, 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 vai Pô, beleza O cara rodou Vai, vai Agora, solta o nitro Valeu Falou, dou É nóis Porcaria Nossa Nossa Bora Ok Deixa o cara se rodar ali Beleza Peguei o nitro Concentração Monta Vai, 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 vai Olha o cara tentando me fuder Vai lá, não, mano O cara deu o totó Que mala Nossa, lá Ele tava com o nitro Só que acho que ele deu uma desesperada Soltou bem Igual eu soltei aquela hora, velho Vai lá, vai lá, vai lá Ok Cara, esse nitro aqui vai ser na hora certa, mano Se existe hora certa pra isso, né Tipo Tipo Nessa curva Tipo assim, ó Vai, 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 vai Soltei, soltei, soltei Vambora Finalizando Finalizando Ah Por pouco, mano Cara, é muito foda, velho Sério Sistema de correria Do Out Dogs Me surpreendeu Eu achei que Porque no modo história Eu lembro que eu não tinha gostado tanto Entendeu Mas Eu acho que no modo aqui Online Ficou bem divertido E esse Watch Corre muito, cara Mas sinceramente, galera Acho que a gente correu Bastante também Porque A gente ficou sempre grudado nele, né Tanto na primeira Quando a gente perdeu Ficou na segunda, na verdade O primeiro a gente ganhou E o terceiro A gente ficou em segundo também Por muito pouco, cara Valeu Caroto Goku Vamos Goku, caramba Vambora Galera, então é isso Finalizando aqui Chega de corrida Como é que eu saio dessa treta? Não quer mais Eu não quero mais Sai daqui Bom, galera Mas é isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado da corrida daí Cara, foi como eu falei Foi a primeira vez que eu corri Tanto em vídeo Quanto É Quanto no modo normal, tá De jogo Eu só corri duas vezes Pra testar isso aqui E eu achei bem legal, tá Então não se esqueça, galera Podem colocar no comentário Qual é o modo Do online Que vocês gostariam Que eu fizesse No próximo vídeo Ou seja, na segunda Ô, fela Nossa, velho Vou parar debaixo do carro aqui Bom, galera Então é isso mesmo Lembrando que se você gostou É só se... Ihhh É só você então, cara Deixar seu like, beleza? Se a gente tiver mais de 500 likes No Outdog Eu vou ficar muito feliz E se a gente sempre passar de mil likes Eu posso ver aí De a gente colocar mais vídeos de Outdogs por semana Beleza? Bom, galera Então é isso Não se esqueça Participar do nosso grupo de Outdogs Que tá lá no Facebook Valeu, galera Um grande abraço pra vocês Fiquem na paz Fala de mim pra seus amigos Porque E fala de nós Porque We are League of Shadows E eu vou correr de novo Cara, eu acho que vocês merecem, mano Eu sei que você sentiu o like, né? Você deixou seu like? Então se você não deixou ainda Agora eu vou fazer mais uma corrida aqui Sinceramente Porque eu quero teu like Eu quero teu apoio E pra vocês fazerem isso Obviamente eu tenho que merecer Então Mais última corrida, galera Vamos nessa Cara, se eu ganhar primeiro Em primeiro colocado Sinceramente, galera Eu quero Mil likes no vídeo Partiu mil likes Mas primeiro Partiu primeira colocação, né, mano? Olha lá Peguei já o primeiro nitro aqui Vou pegar um pouquinho pra cá, galera Rofela Bora, bora, bora Ah, mano Na boa Falou Vai, 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 vai Mais um nitro Mais um nitro Fechou O cara tentou me fechar ali Só que ele acabou rodando Ok Perigosamente Olha o cara soltando nitro ali Olha o desespero Olha o desespero Agora é o desespero Agora, gente A hora que a gente passa a galera agora Uh Garoto Segunda colocação Junto com o Nossa Nossa Sei lá o que Vamos lá Ok Ok Cara, não quero dar totó no senão Relaxa Ok Vai, faz a curva Faz a curva Faz a curva Boa, monta Boa Vixe Destruir foi tudo aqui agora Caraca Esse cara me fechou, mano Nossa Que cara Que cara fela Agora fela Ai Aguenta firme, mano Aguenta firme Ai, meu Deus Quem colocou esses carros aqui, Jesus? Vambora Saí de tudo aqui Cuidado com os poches Jesus Isso, mano Que loucura Bora, bora, bora Passando por aqui Nossa Não apertei na hora certa Ah Bora Cara, meu carro tá Meu carro tá quase destruído, mano Ai Nossa, cara Vai Cara, eu vou com o carro meio destruído, velho Não tô nem aí Olha só quem tá na frente, mano O watch, velho Cara, o carro destruído é muito difícil de controlar, sério Ai Nossa Caramba Bora Meu Deus Ó, a gente tem que conseguir essa treta Vai Ok Vai, vai Nossa, cara Meu carro não tá virando Socorro Galera Eu sei que segurando o triângulo Eu Eu melhoro isso, tá Só que Aff O cara me atrapalhou Ele mesmo me confundiu ali Ele bateu Eu não sabia se eu ia ou ficava Ah, velho Vai ganhar Vamos ganhar em segundo colocado Aí, ó Ganhamos em segundo colocado, eu acho, galera Ganhamos não, né? Perdem Olha, solta mais um nitro aqui Pra ficar feliz da vida Bora lá Segunda colocação E E Finalizando Eita, monta Ei, monta Você fez com você mesmo Você tá louco Bom, galera Fique aí em segundo Mas se você gostou Deixa o seu like aí, beleza? Bom, galera Mas tudo bem Valeu, galera Bras Ixi, eu quase matei Eu tô matando Para Matei O que você matou? O Nikashi Desculpa Eu fui O que eu e você? Ele me matou o Nikashi Aê Cuidado pra não estourar muito Vai na gente aí, velho Boa Eu vou Eu vou prender Eita, nois O cara empinou a moto na minha cara Aqui, o Matheus Matheus, eu sou